Nesta altura, acho que vocês já sabem alguma coisa acerca da multiplicação ou do ato de multiplicar. Vamos fazer vários exercícios neste vídeo para praticar e começar a memorizar a tabuada. Se memorizarmos a tabuada, como vamos começar a fazer neste vídeo, estou certo que terão enormes benefícios ao longo da vossa vida. Portanto, prometo-vos que, se a decorarem agora, nunca mais a vão esquecer. E ao longo da vossa vida, as coisas vão ser... Bem, não vos vou fazer falsas promessas, mas será melhor se a decorarem do que se não o fizerem. Então o que é a tabuada? Bem, são todos os números a multiplicar por outros. Então vamos começar com um pouco de revisão. Se vos perguntar quanto é 2 vezes 1, isso vai ser igual a 2 uma vez. Então isto é igual a 2. É 2 uma vez. Não tem a dizer mais nada, porque só temos aqui 1, 2. Também podia escrever isto como 1 mais ele próprio 2 vezes. Então isto é 1 mais 1, que também é igual a 2. Então 2 vezes 1 é 2. E se viram o último vídeo, quanto é 2 vezes 0? É 0. Então, não temos de memorizar a tabuada para o 0, porque tudo o que multiplicarmos por 0 é 0. Ou 0 vezes qualquer coisa é 0. Vejamos. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2. Bem, isto é igual a... Vamos ter de somar 2 a ele próprio 2 vezes. Então 2 mais 2. E só há uma forma de fazermos isso. Podia dizer-vos para pegarem no 2 e o somarem a si próprio 2 vezes, mas é a mesma coisa. E quanto é 2 mais 2? É igual a 4. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é igual a 2 mais 2 mais 2. Também pode ser igual a 3 mais 3. Aprendemos num vídeo anterior que este problema pode ser escrito de uma destas formas. E que qualquer que seja o caso, é igual a quê? Bem, 3 mais 3 é o mesmo do que 2 mais 2 mais 2. E isso é igual a 6. Muito bem. Agora, quanto é 2 vezes 4? 2 vezes 4, bem, isso é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2. E reparem que isso é exatamente o que 2 vezes 3 é. 2 vezes 3 é isto. Tenho isto aqui, mas agora vou somar aqui mais 2. Então, se formos demasiado preguiçosos para somarmos 2 mais 2, que são 4, 4 mais 2 são 6, em vez de fazermos isso, podemos fazer de outra maneira. Já sabemos que isto aqui é 6. Descobrimos isto nesta linha anterior. Descobrimos que isto era 6, então podemos dizer que 2 vezes 4 será 2 mais do que isto, que é igual a 8. Vocês já devem conseguir ver este padrão. Ao passarmos de 2 vezes 1 para 2 vezes 2 para 2 vezes 3, o que é que acontece? Quanto é que vamos somar? De 2 para 4 são mais 2. De 4 para 6 são mais 2. E depois, de 6 para 8 são mais 2. Então, já podemos descobrir quanto é 2 vezes 5, mesmo sem fazermos a soma. 2 vezes 5 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Também podemos escrever como 5 mais 5. 2 vezes 4 pode também ser escrito como 4 mais 4. E isso é igual a quê? Podemos somar todos estes números ou podemos somar estes 2. Ou podemos apenas dizer que será mais 2 do que 2 vezes 4. Portanto, vai ser 10. Vou terminar a tabuada do 2. E acho que assim podemos ver todos os padrões que saem daqui. Então, 2 vezes 6, isto vai ser 2 mais ele próprio 6 vezes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que também pode ser igual a 6 mais ele próprio 2 vezes. Isto pode ser interpretado de duas formas. E isso vai ser igual a 12. Mais uma vez. 2 mais do que 2 vezes 5. Porque vamos somar 2 a ele próprio mais uma vez. Então vai ser mais 2. Vamos continuar? Então, 2 vezes 7. 2 vezes 7 é igual a... Bem, podemos escrever 2 mais 2 mais 2 mais 2. Isto está a tornar-se cansativo. Mais 2 mais 2 é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isto é o mesmo do que 7 mais 7. Que podem ou não saber que é igual a 14. Podem dizer que vai ser 2 mais do que 12. 12 mais 2 é 14. Pronto. Vamos continuar. 2 vezes 8. Podia fazer aquele truque de somar os 2. Ou posso dizer que vai ser 2 mais do que 2 vezes 7. Portanto, posso dizer que vai ser 14 mais 2. Vou só somar 2 a este. Então, posso dizer que é 16. Ou também posso dizer que isso é 8 mais 8. Que também é 16. Posso fazer aqui todos os 2. Mas se quiserem, podem fazer isso para o vosso benefício e aprender. Pronto. Estamos quase. Bem, vamos estar aqui indefinidamente. Porque não existe nenhum número maior. Podia continuar. 2 vezes 9, vezes 10, vezes 100, vezes 1000, vezes 1 milhão. Mas vou parar nos 12. Porque é isso que habitualmente as pessoas precisam de memorizar. Mas se quiserem continuar na maratona matemática, podem ir até aos 20. Mas vamos até aos 2 vezes 9. Isso vai ser 2 mais do que 2 vezes 8. Vai ser 18. Ou é 9 mais 9, que também é 18. Quanto é 2 vezes 10? E a tabuada do 10 é interessante. E já lá vamos ver um padrão mesmo a seguir quando tentarem completar uma tabela inteira. Então, 2 vezes 10 é quanto? 2 mais 2 vezes 9, que são 20. Então podemos dizer que é 10 mais 10. 10 mais ele próprio duas vezes. Agora, o que é interessante nisto? Parece um 2 com um 0. Vamos ver isso com qualquer número vezes 10. Só temos de pôr um 0 à direita. E podem pensar porque é assim. Podem ver isto como 2 10, que são 20. É isso. São 20. Estamos quase no fim. Vamos fazer 2 vezes 11. 2 vezes 11 é 2 mais isto aqui. Vai ser 22. Outro padrão interessante. Este número é repetido 2 vezes. 1, 2 e 1, 2. Interessante. Devemos ter isto em atenção quando olhamos para a tabuada de outros números. Por fim... Bem, não é por fim. Podemos sempre continuar. 2 vezes... Esta cor é muito escura. 2 vezes 12. 2 vezes 12 vai ser 2 mais do que 2 vezes 11, que é 24. Podíamos ter escrito isso como 12 mais 12. Ou podíamos ter dito 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 12 vezes. Tudo isto vos dá 24. Portanto, esta é a tabuada do 2. E acho que já estão a ver o padrão. De cada vez que o multiplicarem por um número maior, somamos 2 a esse número. Então, agora que vem este padrão, vamos ver se podemos completar a tabela da multiplicação. Então, agora o que eu vou querer fazer é escrever aqui todos os números. Vamos ver. Espero ter espaço para fazer isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, vou só fazer até ao 9. Mas vou continuar. 9, na verdade, não tenho espaço para fazer isso, porque quero que vejam a tabela toda. Vou só até ao 9 aqui, mas gostaria que depois deste vídeo vocês a completassem. Talvez, se tivermos tempo, a possamos completar aqui. Então, estes são os primeiros números que vou multiplicar. E vou multiplicar isto vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... E 9. O que vou fazer é... Bem, primeiro do que tudo, na verdade, devia ter escrito esta de baixo. Bem, quanto é 1 vezes 1? Esta é a forma como vou fazer isso. O que quer que seja 1 vezes 1, vou escrever aqui. Bem, é 1. Quanto é 1 vezes 2? É 2. Quanto é 1 vezes 3? É 3. 1 vezes qualquer número é esse número. Por isso, posso escrever 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 vezes 9 é 9. Muito bem. Agora, vamos fazer a tabuada do 2. Vou escrever isso azul. Talvez num azul escuro. Vou fazer a tabuada de 2. Quanto é 2 vezes 1? É 2. É o mesmo do que 1 vezes 2. Reparem, estes dois números são a mesma coisa. Quanto é 2 vezes 2? É 4. 2 vezes 3 é 6. Acabámos de o fazer. Cada vez que houver um aumento ou multiplicarmos por um número maior, somamos 2. 2 vezes 4 é 8. O mesmo do que 4 vezes 2. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 6 é 12. Estou sempre a somar 2. Aqui em cima, somei 1 a cada passo. Aqui, vou somar 2. 2 vezes 7 é 14. 2 vezes 8 é 16. 2 vezes 9 é 18. Tudo bem. Vamos fazer a tabuada do 3 e vou escrever amarelo. 3 vezes 1 é 3. Reparem. 3 vezes 1 é 3. 1 vezes 3 é também 3. Estes são os mesmos valores. 3 vezes 2 é o mesmo do que 2 vezes 3. 3 vezes 2 é o mesmo do que 2 vezes 3. Portanto, é 6. E isso faz sentido. 3 mais 3 é 6. Ou 2 mais 2 mais 2 é também 6. Então, em todos aqui vou somar 3. Estão a ver o padrão? 3 vezes 3 é 9. 3 mais 3 mais 3. Então, passamos do 3 para 6 para 9. Então, 3 vezes 4 é 12. Vou só somar 3 em todos. 12 mais 3 é 15. 15 mais 3 é 18. 18 mais 3 é 21. 21 mais 3 é 24. 24 mais 3 é 27. Então, 3 vezes 9 é 27. 3 vezes 8 é 24. Se fôssemos dizer que 8 mais 8 mais 8 seria 24. Vamos ver se consigo. Então, agora vou acelerar um pouco, agora que já vimos o padrão. Depois devem fazer isto sozinhos e memorizar tudo o que fizemos. Devem mesmo fazer tudo até aos 12 em ambas as direções. Vamos ver. 4 vezes 1 é 4. Vou só começar por aumentar de 4 em 4. Então, 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 é 12. 12 mais 4 é 16. 16 mais 4 é 20. 20 mais 4 é 24. Certo? 4 vezes 6 é 24. 4 vezes 7. 28. Estou só a somar de 4 em 4. 32 e 36. Pronto. 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1 é, obviamente, 5. Na verdade, sabes que bem quero que continuemos a mudar de cor. Por isso vou fazer por linhas assim. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 3 é 15. Aqui vou aumentar de 5 em 5. A tabuada dos 5 também é divertida porque cada número que vamos somar, se multiplicarmos 5 vezes, bem, no futuro vamos falar a respeito de números pares ímpares. Mas cada um dos números da tabela vai terminar em 5 e depois os outros vão terminar em 0. Porque se somarmos 5 a 15, temos 20. Ficamos com 25, 30, 35, 40, 45. Muito bem. A tabuada de 6, vou escrevê-la a verde. 6 vezes 1 é 6. Esta é fácil. Se somarmos 6 a isso, ficamos com 12. Se somarmos 6 a isso, obtemos 18. Somamos 6 a isso e ficamos com 24. Somamos 6 a isso e ficamos com 30. E depois somamos mais 6 e obtemos 36, 42, 48. 48 mais 6 são 54. Então 6 vezes 9 são 54. Pronto, estamos quase a terminar. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, quanto é? 28 mais 7. Vamos ver. Se somarmos 2, chegamos a 30. Depois somamos 5 e são 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8. 7 vezes 8 será 7 mais 49, que é 56. Eu costumava ficar confuso entre o 7 vezes 8 ser 56 e 6 vezes 9 ser 54. Portanto, agora que vos disse que me costumo confundir nestes dois, vocês não podem ficar confusos nestes dois. 7 vezes 8, podemos dizer que tem um 6. 6 vezes 9 não tem de ter 6. É assim que penso nisto. De qualquer modo, 7 vezes 9, vamos somar outro 7 aqui, vai ser 63. Vou fazer na mesma cor, 63. Pronto, já estamos na tabuada do 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E se formos para o 3 vezes 8, devemos ver que é também 24. Sim, 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 está aqui. Estes valores são iguais. Então, estamos mesmo a fazer isto duas vezes. Estamos a fazê-lo quando fazemos 8 vezes 3 e vamos fazê-lo quando fizermos o 3 vezes 8. Vamos ver. 8 vezes 4, vamos somar 8, 32. 40, somo mais 8, 48. Reparem, 8 vezes 6 é igual a 48. 6 vezes 8 é igual a 48. Pronto, 8 vezes 7. Bem, já sabemos, a solução desse é 56. 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 9, mais 8 é 72. Bem, já estamos na tabuada do 9 e estou a ficar sem cores. Talvez volte a usar a mesma cor ou cores. Vou usar novamente o azul. 9 vezes 1 é 9. 9 vezes 2 é 18. 9 vezes 3, bem, nós já sabemos todos estes. Podemos ir buscar as respostas ao resto da tabela, pois 9 vezes 3 é o mesmo do que 3 vezes 9. 27, somamos 9. 27 mais 9, 36. 36 mais 9, 45. Reparem que sempre que somamos 9, o nosso número aumenta quase em 10. Mas menos 1. Portanto, se somássemos 10, seria 46. Mas tirando-lhe 1, é 45. De qualquer modo, bem, depois voltarei a falar nisto lá mais à frente. Passámos a ter, neste segundo algarismo, 9, 8, 7, 6, 5. E, neste algarismo aqui, 1, 2, 3, 4. É um padrão interessante. Outro padrão interessante é a soma dos dois algarismos ser sempre 9. 3 mais 6 é 9. 2 mais 7 é 9. Falaremos mais sobre isto no futuro. Talvez até o demonstremos. 9 vezes 6 é 54. Aqui também temos o mesmo. 9 vezes 7 é 63. 9 vezes 8 é 72. 9 vezes 9 é 81. Não sei se conseguem ver isso. 81. Já está. Vocês podiam continuar. Na verdade, devíamos continuar. Bem, apercebimos que este vídeo já está muito longo. Quero que memorizem isto agora, porque isto vai vos dar muito jeito no futuro. No próximo vídeo, vou fazer a tabuada além do 9. Até breve. 2. Trilmações. 3. 5. 6.